BIT, eu tô carregando muita droga, merda Vou te matar sem usar pistola, droga Foda-se parceiro, eu te quebro e saio fora Eu tô preparado pra matar mais um comédia Eu te meto um soco na frente dos seus amigos Se envolver terceiros, você corre perigo Mano sem caô, você trouxe emo nerd Vou te um chate mungu, então desaparece Tamo aqui na party, pegando várias mina Rebola na Glock, aqui só tem bandida Jacaré no pano, a gente tem estilo Te quebro sem sosse e eu nem sou bandido Eu piso na cabeça do primeiro que parar Eu não tô brincando, eu vou te arregaçar Mano não fode, isso aqui é trebe Não perdemos tempo com o choro de moleque Mas você não peita se não ficar sem cara Temos balaclava com leite a prova de bala ZL é minha city e eu tô na minha área Se falar demais, eu vou pinchar sua casa ZL é rataria, focado na norte Eu tiro na cabeça, eu dou vários headshots Eu tenho fé, eu nunca mirei na sorte Não passam em falso e resulta em morte Mano sem estresse, estilo cachorro Eu tô muito caro, com tima no pescoço Essa mina é grupo e safado embole tudo Desse cara inveja, um vice me deixa puto Aparece na minha frente, vou deixar sua mãe de luto Eu virei couveiro, vou enterrar mais um defunto Isso não é blefe, você vai ver a presunto Aparece com um amigo que vocês vão cair junto Bitch, eu tô carregando muita droga Merda, vou te matar sem usar pistola Droga, foda-se parceiro, eu te quebro e saio fora Eu tô preparado pra matar mais um comédia Um pássaro voando, eu enxergo mais ouro Eu grafito o Miracete, é a marca do futuro Deixando na parede o aviso Cuidado, comprar pro Miracete é o perigo Sei que eu vacilo, mas não fecho que inimigo Tu pisa na quebrada, com certeza eu te aniquilo Minha gang vai fazer você pedir arrego Fala que é mais hard, mas você morre de medo A realidade é que você vai cair primeiro Muitos falaram demais, por isso que morrem cedo Olha pra minha cara, vê se eu tô sorrindo Vindo há dois minutos que eu acabo contigo A meta é o 10, agora eu quero 100 Sabe que no peito a dia atropela igual tem Amassando na porrada, fuzilando sem massagem Explodindo sua cara, eu não aceito filantragem Inimigo tá esperto, sabe dar nossa mensagem Na net é marrento, na rua é covarde Bitch, eu tô carregando muita droga Merda, eu te mato sem usar pistola Droga, foda-se parceiro, eu te quebro e saio fora Eu tô preparado pra matar mais um comédia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.